Fala galera ligada aqui no Retro Gaming MX, eu sou o Marco Xavier e hoje eu trago pra vocês a primeira edição da nossa nova série especial aqui do canal, a série Consoles que Fracassaram. Nessa série eu vou contar pra vocês a história de alguns dos consoles mais mal sucedidos de toda a história do mercado de videogames. E apesar de alguns desses consoles não serem lá muito bons, não terem uma biblioteca muito atraente, vale a pena contar a história deles pra vocês até mesmo por questões de curiosidade e pelo fato desses consoles trazerem às vezes alguns pioneirismos muito importantes pro mercado de games e que alguns deles também acabaram servindo de base aí pros futuros consoles que foram bem sucedidos. E o console que eu escolhi pra contar a história dele aqui na primeira edição dessa nova série especial aqui do canal foi o 3DO, que foi aí um dos pioneiros da geração 32-bit. Esse console trazia consigo alguns pioneirismos importantes e algumas boas ideias, mas que porém não foram suficientes pra fazer dele um sucesso comercial. Então por isso ele acaba entrando aqui pra nossa lista de consoles que vão ser tratados, cujas suas histórias vão ser contadas aqui nessa nova série especial. Portanto, sem mais delongas, a gente vai partir pra primeira edição da nossa série especial Consoles que Fracassaram, a história do 3DO. Vamos lá! No começo da década de 90, SEGA e Nintendo disputavam à tapa a liderança do mercado norte-americano de consoles. Na época, a SEGA estava na frente com 65% de participação e muito disso se devia ao sucesso de Sonic e ao marketing agressivo da SEGA da América, que se focava em destruir a Nintendo em todos os sentidos. The SEGA Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? And, uh, what if you don't have blast processing? E foi vendo como esse mercado poderia ser lucrativo que Trip Hawkins, o presidente da Electronic Arts na época, fundou a The 3DO Company em parceria com outras 7 grandes empresas do ramo dos videogames e dos eletroeletrônicos, como a própria Electronic Arts, a Panasonic, a Gold Star, que futuramente se tornaria a LG, a Matsushita, a Sanyo e a Atari. O objetivo da 3DO Company era criar uma tecnologia para um console que usasse CDs como mídia de armazenamento e que fosse superior a tudo que já existia no mercado naquela época. Além disso, o console não seria apenas um videogame, ele também seria uma espécie de media center, onde também seria possível ouvir CDs de música, ver fotos CDs e até ver CDs. Só que a 3DO Company não queria produzir e lançar o console por conta própria. Ao invés disso, ela queria lucrar com o licenciamento da tecnologia, que seria cobrado das empresas que quisessem fabricar um modelo do 3DO. Uma analogia bem próxima desse modelo de negócios é o dos videocassetes, cuja tecnologia foi criada pela JVC. Porém, qualquer outra empresa poderia fabricar um videocassete, desde que esta pagasse um pequeno royalty para a JVC pelo uso da tecnologia em seus produtos. Outro detalhe interessante é que a 3DO Company iria oferecer um negócio bem mais interessante para as produtoras do que as rivais do ramo, pois ela iria cobrar um royalty de apenas 3 dólares por cada jogo vendido no console, enquanto que a SEG e a Nintendo chegavam a cobrar até 20. Na metade de 1993, a 3DO Company já estava preparando terreno para o lançamento do 3DO, publicando anúncios em revistas, jornais, TV e até mesmo CDs com vídeos de propagandas do console foram distribuídos nas principais lojas de eletrônicos dos Estados Unidos, se aproveitando da então chamada onda multimídia. E para completar, a renomada revista Times descreveu o 3DO em uma de suas edições como o lançamento do ano. A estratégia funcionou, o hype e a expectativa em cima do lançamento do 3DO eram enormes. Os gamers aguardavam ansiosos a chegada do console às lojas. A 3DO Company e a Panasonic, que era responsável pelo desenvolvimento do primeiro modelo do 3DO, esperavam vender milhões de unidades logo na primeira semana. Mas se as ambições eram grandes, o fracasso e a decepção que estavam a caminho seriam maiores ainda. E eis que em 4 de outubro de 1993, era lançado o primeiro console de 32-bits da história, o Real FZ-1 da Panasonic. Esse que foi o primeiro modelo do 3DO, e que chegou ao mercado norte-americano custando só... 700 dólares. Dá pra comprar um carro com isso. E dava mesmo. Ainda mais naquela época onde o salário mínimo nos estates não era grande coisa. Além do preço astronômico, outra coisa não muito favorável, era que o console tinha apenas um título disponível em seu lançamento. O Crash and Burn. Um game de corrida com uma temática futurista, produzido pela Crystal Dynamics. Apesar disso, o 3DO até que vendeu bem na primeira semana de seu lançamento. Mas depois disso, as coisas começaram aos poucos a desandar. Pois o preço absurdo do console logo começou a afugentar os consumidores. E o 3DO acabou virando motivo de piada por isso, sendo frequentemente rotulado como console de ricos. E o mais engraçado, era que em um comercial de TV do 3DO no Japão, onde o console foi lançado em março de 1994, o próprio Trip Hawkins dizia que o console era para todos. Sendo que por lá, o 3DO foi lançado pelo valor de 79.800 ienes. O que na época, dava mais ou menos 712 dólares. Ou seja, por lá, o console era mais caro ainda do que nos Estados Unidos. Porém, o preço alto do console até era justificável. Primeiro, porque ele era o único console de arquitetura 32 bits disponível no mercado. E seu hardware estava muito à frente de seu tempo. Ele consistia de um processador geral RISC, modelo ARM60 de 32 bits, tendo sua parte gráfica baseada em dois processadores. Um para animações e o outro para gráficos. Tinha 2MB de DRAM, 1MB de VRAM e um drive de CD-ROM de dupla velocidade, que era bem rápido para a época. Além disso, o 3DO não possuía qualquer tipo de bloqueio regional. Portanto, jogos japoneses e europeus podiam rodar sem problema algum em um console americano. E vice-versa. E segundo, porque a taxa de licenciamento cobrada pela 3DO Company para que as empresas pudessem fabricar o 3DO não era nada barata. E a Panasonic, que era novata nesse ramo de consoles, quis obter o retorno financeiro logo com o próprio videogame. Diferente do que fazia a SEGA e a Nintendo, que lançavam seus consoles abaixo do custo de mercado e faziam lucro com os jogos lançados para eles. Anos depois, o Pro Trip Hawkins deu uma entrevista onde ele disse que o preço máximo que a 3DO Company estabeleceu para o 3DO era de 599 dólares. Porém, como a 3DO Company era que ficaria com o lucro gerado pelos games, além também de uma pequena parte da receita gerada pela venda dos consoles, a Panasonic não teve outra opção além de ter que lançar o primeiro modelo do 3DO por um valor acima do teto pré-estabelecido. Pois se não fosse assim, ela não iria obter quase lucro nenhum com o console. Um mês se passou e as vendas do 3DO continuavam bem abaixo do esperado. E apesar de todas as críticas e reclamações, a 3DO Company não baixava de jeito nenhum o preço do console, usando como desculpa o argumento de que o consumidor estava levando para casa um sistema audiovisual de altíssima qualidade. Só que apesar do console ser o mais potente do mercado na época, essa desculpa nunca colou. E logo, nem mesmo esse argumento eles poderiam mais usar. Porém, no final de 1993, eis que a Goldstar lança o seu modelo do 3DO, o GDO-101M, por apenas 400 dólares, 300 a menos que o Real FZ1 da Panasonic. As razões para o valor bem menor do console da Goldstar eram, além da tentativa de atrair os consumidores, evitando repetir o erro da Panasonic ao colocar um preço absurdo no seu modelo do 3DO, o fato dele ter uma placa-mãe com menos componentes que o Real FZ1, além de outros componentes terem sido substituídos por outros de baixo custo. Por conta disso, esse modelo apresenta alguns problemas de compatibilidade com um pequeno número de jogos desenvolvidos para o 3DO. Junto com esse modelo, ainda haviam os jogos FIFA Soccer ou Shockwave, e inclusos no pacote. Aqui no Brasil, esse era o modelo do 3DO mais comum de se encontrar na época. Mas mesmo custando 300 dólares a menos que o original da Panasonic, o modelo do 3DO da Goldstar também não emplacou. E para piorar ainda mais a situação, a famosa revista estadunidense Electronic Gaming Monthly declarou o 3DO como o pior lançamento de 1993 em sua sessão Buyer's Guide, que traduzindo para o português fica algo como o guia do comprador. Em 1994, as coisas não iam bem para o 3DO. Mesmo com todo o apelo dos comerciais de TV, que atacavam diretamente os concorrentes de 16-bits e promoviam o console como o videogame mais poderoso do universo, as vendas continuavam caindo. Se você não está jogando no sistema 3DO, o que você está jogando com? Apresentando o 3DO, o mais avançado do sistema de jogo no universo. Mas a gama inicial de títulos para o 3DO também era pequena e pouco atraente para justificar o investimento na plataforma. E como resultado disso, os consumidores ainda viam nos consoles de 16-bits uma opção de compra muito melhor, pois eles eram mais baratos e já tinham uma biblioteca de jogos enorme e cheia de clássicos. Porém, as coisas prometiam ficar melhores dali para frente, pois vários títulos exclusivos de destaque estavam prestes a serem lançados para o 3DO, entre eles, mais um da Crystal Dynamics e dois da Electronic Arts. Foi mais ou menos nessa época que a Panasonic lançou seu segundo modelo do 3DO, o Real FZ-10, que possuía um design mais simples que o de seu antecessor, porém mais bonito. Esse modelo foi lançado nos Estados Unidos por 500 dólares, 200 a menos que o FZ-1, porém 100 a mais que o modelo da Gold Star. Só que diferente desse último, o FZ-10 não tinha um hardware inferior ao primeiro modelo da Panasonic, por isso ele era um pouco mais caro. Lá para o final daquele ano, a Sanyo também lançou seu modelo do 3DO, o TRY-IMP-21J. O design desse modelo lembra bastante o de um videocassete. Esse modelo foi lançado apenas no Japão e hoje em dia é raríssimo de ser encontrado. Uma curiosidade interessante é que todos os modelos de 3DO lançados tinham apenas uma entrada para joystick, o que causava muita estranheza, pois naquela época o multiplayer local era fortemente usado. Mas quem achava que o 3DO não tinha suporte a multiplayer estava redondamente enganado. Tinha sim. E até para oito jogadores simultâneos dependendo do jogo. E você nem precisava de adaptadores e coisas do tipo para isso. Sabe como isso era possível? Conectando um joystick ao outro. Pois é, os joysticks de todos os modelos do 3DO lançados tinham uma entrada para outro joystick na parte de trás. E dessa maneira, outros oito controles podiam se conectar entre si para jogar ao mesmo tempo. Uma ideia bem interessante, mas que não deixa de ser esquisita. Afinal, já parou para pensar no emaranhado de cabo que iria ficar atravessando a tua sala? Os joysticks do 3DO ainda tinham também entrada para fones de ouvido e um botão de controle de volume que ficava logo ao lado. Aliás, o joystick que vinha junto com o primeiro modelo do 3DO da Panasonic era muito parecido com o controle original de três botões do Mega Drive. E assim como aconteceu no Mega Drive, o lançamento de um game da série Street Fighter para o 3DO acabou obrigando a 3DO Company a lançar um joystick de seis botões para o 3DO também, já que o original tinha apenas cinco, contando com o L e o R. Dos tais títulos exclusivos de destaque do 3DO prometidos para aquele ano, nem a metade foi lançada e a situação iria ficar ainda mais crítica, pois em 1995, o Sega Saturn e o Sony Playstation, consoles também de 32-bits e mais potentes que o 3DO, seriam lançados nos Estados Unidos, que era um mercado onde o 3DO ainda tinha conseguido se sair um pouco melhor. Como se isso já não bastasse, o Playstation tinha o apoio da grande maioria das maiores soft houses da época, o que iria garantir a ele um grande número de jogos exclusivos de peso, que era justamente o que mais faltava no 3DO. Apesar de a 3DO Company oferecer um negócio bem atraente para as produtoras, como eu falei no começo do vídeo, das 700 produtoras que anunciaram apoio ao 3DO antes de seu lançamento, apenas 70 lançaram jogos para o console. E até mesmo as produtoras que desenvolveram os melhores jogos exclusivos do console, como a Crystal Dynamics e a Electronic Arts, levaram esses games pouco depois também para o Playstation e o Saturn. Afinal, ninguém é louco de manter exclusividade para um console que não vende quase nada. isso sem contar que outras grandes produtoras como a Midway, por exemplo, não lançaram nenhum jogo sequer para o 3DO e outras como a Konami, Capcom e a SNK lançaram um só jogo para nunca mais lançar nenhum outro. E foi no meio de toda essa crise que a Gold Star lançou apenas na Coreia do Sul o Alive 2, seu segundo modelo do 3DO. Uma curiosidade é que o design desse console é quase idêntico ao do futuro modelo Slim do Playstation, que só seria lançado anos mais tarde. E agora vamos falar daquilo que eu considero ser o mais importante em um console, que são os jogos. Aproximadamente 312 títulos foram lançados para o 3DO, mas engana-se quem acha que porque o console foi um fracasso, ele só tinha jogo ruim em sua biblioteca. O 3DO teve sim alguns bons títulos, a começar pelos da Crystal Dynamics, como o próprio Crash and Burn que eu citei anteriormente, o Total Eclipse, um shooter map 3D com uma boa jogabilidade e que somente um ano depois recebeu uma versão para o Playstation e, claro, Gex, game de plataforma lançado no final de 1994, estrelado por uma lagartixa dona de um senso de humor bem peculiar. Gex foi criado na intenção de se tornar o mascote do 3DO, tanto é que depois de um tempo ele passou a vir junto na compra do segundo modelo do 3DO lançado pela Panasonic. Somente mais de um ano depois, em 1996, o game recebeu versões também para o Playstation e o Saturn, porém, muita gente ainda acha a versão original do 3DO a melhor de todas. Outra produtora que lançou bons jogos para o 3DO foi justamente a Electronic Arts, que era uma das empresas que faziam parte da 3DO Company. E os destaques ficam por conta de The Need for Speed, o primeiro game daquela que se tornaria a maior franquia de jogos de corrida de todos os tempos. Lançado em agosto de 1994, o game foi por um ano exclusivo do 3DO, até receber sua versão de PC em 1995. E apenas em 1996, o jogo foi lançado para o Playstation e o Saturn. Hold Rash, que era uma espécie de remake do primeiro jogo da série lançado em 1991 para o Mega Drive. Porém, essa versão trazia, além de gráficos de 32 bits, uma série de outras novidades com relação aos antecessores lançados no console de 16 bits da Sega. Muitos fãs de Hold Rash, inclusive este que aqui vos fala, consideram este game o melhor de toda a série. E mesmo o game tendo sido lançado também para o PC, Playstation e Saturn, muitos ainda consideram a versão do 3DO a melhor delas. E por fim, FIFA International Soccer, que em sua versão para o 3DO recebeu várias melhorias com relação às versões dos consoles de 16 bits, como gráficos mais detalhados, múltiplos ângulos de câmera e um efeito de câmera rotativa, que deixou o jogo mais dinâmico. Outros destaques positivos ficam por conta de Escape from Monster Manor, que é um FPS com temática voltada para o terror e que se passa em uma mansão mal-assombrada, e Shockwave, game produzido também pela Electronic Arts, onde o jogador assume o controle de um caça futurístico com várias armas e precisa proteger a terra de uma invasão alienígena. Outros bons jogos que compõem a biblioteca do 3DO são alguns portes de PC e arcade, que os consoles de 16 bits não eram capazes de reproduzir, como por exemplo, os dois primeiros jogos da série Alone in the Dark, cujos seus portes feitos para o 3DO foram bastante elogiados pela crítica na época, além de Myst e Star Control 2. No que diz respeito aos portes de arcade, os destaques vão para Super Street Fighter 2 Turbo, que foi lançado primeiro para o 3DO, antes de sair para os outros consoles de 32 bits e o Dreamcast, e também Samurai Showdown, que ficou bem mais fiel ao arcade no 3DO do que no Super Nintendo e no Mega Drive. Mas também não podemos deixar de falar dos jogos de destaque negativo do console. O 3DO recebeu dois dos games de luta mais trash de todos os tempos. O primeiro foi Way of the Warrior, que foi produzido, acreditem se quiser, pela Naughty Dog. Pois é, a mesma Naughty Dog de Crash Bandicoot, Uncharted e The Last of Us. Esse jogo foi mais um entre tantos outros daquela época, que tentou pegar carona no sucesso do Mortal Kombat, imitando descaradamente sua fórmula, porém com uma qualidade terrível, que não chegava nem aos pés do clássico da Midway. Se você gosta de Heavy Metal, a única coisa nesse game que ainda pode se salvar é a trilha sonora, que é toda composta por músicas do álbum La Sexorcista Vol. 1 da banda White Zombie. E o segundo é Shadow, World of Succession, que é simplesmente uma das coisas mais bizonhas já criadas pela humanidade. É, eu não consegui encontrar maneira melhor para descrever esse game. E eu nem preciso falar muito sobre ele, até porque as imagens e o áudio desse jogo já falam por si só. E aí Mas o que o 3DO tinha muito mesmo eram jogos em full motion video, também chamados de filmes interativos. Isso porque nesse tipo de jogo, o jogador basicamente fica assistindo a um filme onde apenas em certas partes ele precisa dar algum comando para dar prosseguimento à cena que está sendo exibida. E infelizmente, boa parte dos games desse gênero lançados por 3DO foram produzidos por produtoras novatas, que eram totalmente desconhecidas. Logo, a qualidade desses jogos era péssima. Mas até que tem algumas exceções, como é o caso de Mad Dog McCree, um porte vindo dos arcades da American Laser Games e que era ambientado no Velho Oeste. E também uma versão do polêmico Night Trap, que junto com Mortal Kombat foi apontado como o principal responsável pela criação do ISRB, que é a organização norte-americana que classifica os jogos com uma faixa etária de acordo com o conteúdo mostrado por eles. Mas como eu disse anteriormente, a grande maioria dos FMVs lançados para o 3DO eram horríveis e a maior pérola trash desse gênero que deu as caras no console foi Plumbers Don't Wear Ties. A escrotice desse jogo já começa justamente pela tradução do seu título, que é algo como encanadores não usam gravatas. Como é que é? É isso mesmo, você não ouviu errado. O game foi bastante criticado por utilizar slideshows ao invés de vídeo para retratar as cenas e também pelo seu apelo sexual. Atualmente, Plumbers Don't Wear Ties é apontado como um dos piores jogos eletrônicos da história e um dos principais responsáveis pelo fracasso comercial do 3DO. Bom, para encerrar a história, em 1996, em uma atitude desesperada para tentar salvar o 3DO, Trip Hawkins anuncia mais uma redução no preço do console. Mas já era tarde demais. O mercado já estava saturado de consoles, todos eles mais potentes, mais baratos e com bibliotecas bem mais atraentes que a do 3DO. E por volta da metade daquele mesmo ano, o 3DO foi oficialmente descontinuado, tendo vendido apenas 2 milhões de unidades em pouco mais de 2 anos no mercado. Depois da saída do 3DO do mercado, começaram a surgir boatos sobre o lançamento de um possível sucessor que se chamaria M2. Supostamente, o M2 estaria sendo desenvolvido pela 3DO Company em parceria com a Panasonic Amatsushita desde 1994. Porém, depois de todo o prejuízo causado pelo fracasso do 3DO, a Amatsushita abandonou o projeto, que mais tarde foi cancelado pela 3DO Company. Mesmo depois de todo o fracasso do 3DO, a 3DO Company continuou na ativa por mais alguns anos apenas como produtora de jogos. Até que em 2003, a empresa abriu falência e vendeu todo o seu patrimônio para rivais do ramo, como a Microsoft, a Namco e a Ubisoft. No final das contas, a história do 3DO acaba se resumindo a uma penca de ideias que pareciam ser boas na teoria, mas que na prática se mostraram um completo desastre. E apesar do 3DO não ter deixado nenhum legado significativo, além do fato de ter sido o primeiro console de 32 bits lançado, ele deixou uma lição muito importante para o mercado de videogames, a de que não é possível lucrar com o console, mas sim com os jogos. Pois foi justamente essa ganância de tentar lucrar com os consoles que levou a indústria dos games ao grande crash de 1983, onde o mercado quase foi extinto. e o 3DO acabou sendo a prova definitiva de que isso jamais daria certo novamente, mesmo que fosse feito com uma roupagem diferente. Bom galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse que foi o primeiro episódio da nossa série especial Consoles que Fracassaram, onde eu contei para vocês a história do 3DO. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já sabem o que fazer para me ajudar, né? Deixe seu gostei aí embaixo e se possível compartilhe também esse vídeo no Facebook para que seus amigos Retro Gamers também possam conhecer um pouco sobre a história do 3DO. Deixe também nos comentários o que você achou dessa nossa série nova e também conte aí a sua experiência com o 3DO. Como foi que você conheceu o console, se foi jogando no console mesmo ou apenas através de emulador ou jogos do console que você mais gosta. Enfim, o espaço é de vocês para vocês falarem o que vocês quiserem a respeito do vídeo e a respeito do 3DO. Bom, galera, é isso. Muito obrigado pela sua audiência e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Retro Gaminha MX mantendo vivo o legado da época de ouro dos videogrimes. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!